Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim gravar um vídeo respondendo algumas perguntinhas de vocês Postei uma foto hoje lá no meu Instagram e aí falei pra vocês mandarem perguntinhas, dúvidas que vocês tiverem, né? E aí recebi algumas e hoje eu vim responder pra vocês algumas perguntinhas e tal Tá bom então? Vem comigo! Bom, vamos lá! A primeira pergunta foi no YouTube da Ana Paula Fernandes Eu vou deixando os prints com as perguntinhas aqui embaixo pra vocês verem, tá bom? A primeira pergunta é, ela falou, nossa que lindo o seu quarto e qual que era a cor dos móveis? Ana Paula, na verdade assim, o quarto ele meio puxado pro cinza, que é aqui onde a gente tá gravando agora E muito obrigada pelo elogio! Fico muito grata! Segunda pergunta é da Débora Ela mandou assim Oi gente, tudo bem? Seu apartamento é muito bonito, parabéns! Comprei um MRV em Guarulhos, pego as chaves no próximo ano e é exatamente o tamanho do seu Gostaria de saber se você puder falar quanto mais ou menos você gastou com o piso, pois estou pensando em pôr o laminado também Beijos Ana Paula Bom, respondendo a sua pergunta, gastamos em torno de R$1800 a R$2000 o piso no laminado É que assim, varia muito de vendedor pra vendedor, sabe? De região pra região Mas a gente pagou em torno de R$1800 a R$2000 E parabéns pelo apartamento, é maravilhoso, pelo nosso cantinho, tá bom? Bom, a próxima pergunta é do YouTube também Da senhora Corguinha Ela mandou assim Dizem que a MRV tem muitos problemas, muitos problemas No dia que vocês tiveram algum problema com infiltração ou inundação? Ah sim É... respondendo a pergunta A gente não teve nenhum problema de inundação aqui no apartamento Tirando no começo que a gente estava com infiltração no teto Então estava pingando em cima do teto da sala, no meio da sala Então foi muito problema que a gente teve E agora a gente ainda não tendo problema com infiltração na janela Mas a gente está tentando abrir um chamado da MRV Pra ver se vocês conseguem vir arrumar Mas tirando isso foi super tranquilo Bom, vou responder mais uma pergunta aqui Que é da minha amiga Daniela Danieli Petrangelo Ela tem um canal aqui no YouTube também Eu já fiz dois vídeos com ela Que pra quem não viu, eu vou deixar o link aqui também no card Vou deixar o link do canal dela também Ela perguntou assim Se a gente costuma fazer compra juntos Sim, sempre quando precisa fazer compra no supermercado A gente sempre vai juntos E... sei lá É um... de certa forma É por isso que a gente vive do dono de casa Não sei se eu faço isso no começo É um pouco prazeroso fazer compra no supermercado A outra pergunta que ela fez O que nunca deixam de comprar? Bom, uma coisa que a gente nunca deixa de comprar é miojo É... miojo Mescal Só coisa de gordice E creme de leite São as coisas que a gente nunca pode esquecer É... ela perguntou Quem cozinha mais? Eu cozinho mais O Fernando às vezes se arrisca Mas eu cozinho mais E... às vezes ele tenta assim Fazer uma grada Mas não é sempre É... ela perguntou assim Depois que você perdeu o emprego O que teve que mudar na vida de vocês? Pra quem não sabe Ter se empregada é mais ou menos quase um ano E assim Depois que eu perdi o emprego Uma das coisas que mudou muito Apesar que a gente não era muito E nunca foi muito de sair Pra estar em cinema Restaurante todo final de semana A gente sempre foi muito caseiro Então o que mudou mais Foi eu acho que Gastar no cartão de crédito Eu acho que essa Essa foi a maior mudança Porque antes a gente Gastava um pouco mais E... Eu acho que foi essa Uma mudança mais radical assim Acho que diminuindo o gasto Sabe? Ser mais controlador Acho que foi essa A maior mudança A próxima pergunta É da Nand Fontes Amiga, um beijo Ela perguntou Se a gente antes de casar Se a gente juntou algum dinheiro Um exemplo Pro apartamento Pra festa de casamento Pro loja de mel Ou pros móveis Nand A gente na verdade Não juntou dinheiro pra nada Assim específico Porque foi muito Muito assim Ah vamos fazer e tal Vamos ver o que vai dar O apartamento Quando a gente foi comprar A gente não foi pra gente comprar A gente foi levar Um casal de cunhados Pra eles verem Chegando lá A gente gostou e tal Fizemos a ficha Pra ver se aprovava E aprovou O casamento também A gente falou Vamos casar em outubro Começamos a se planejar Não foi nada Foi um casamento bem simples Bem pros familiares Então foi numa churrascaria Mas nada assim Que a gente falou Nossa Tem que se planejar Um ano antes O loja de mel Também foi na praia grande Aqui próximo Então não teve nada Que a gente planejou Com tanta antecedência Entendeu Bom vamos lá Pra próxima pergunta Vocês pastelaram os móveis E a reforma Como se organizaram É do nosso cantinho 403 A pergunta Quem fez foi a Michelle Se eu não me engano Não me engano a Michelle É Então o que acontece Os móveis A gente ganhou Da minha mãe E do meu irmão Eles pastelaram Mas não foi a gente Que pagou Foi eles E a reforma Como que a gente se organizou Assim A nossa apartamento Ele não teve reforma Nossa Uma reforma Porque quando a gente pegou A gente não tinha Como fazer uma reforma Trocar tudo que a gente queria Na hora Porque a gente não Tava com essa grana E a única coisa Que a gente fez Foi colocar o piso E a pintura Foi a única coisa Que a gente fez Assim Pra entrar Aí o piso A gente ganhou Do nosso padrinho Wellington E a pintura A gente comprou A tinta E aí a gente A gente pintou Mas A gente não Não teve essa organização Tem muita coisa Pra fazer ainda Mas a gente Tá fazendo aos poucos Como eu tô desempregada Que é só o marido Então a gente tá fazendo A gente tá fazendo aos pouquinhos As coisas Mas tá andando A próxima pergunta É da Jane Pra quem não conhece A Jane Eu vou colocar A potinha daqui do lado Ela que me ajudou Durante algum tempo Com os vídeos Ela é minha cunhada Website e tal Sabe de tudo E ela mandou uma perguntinha Vamos lá Tem como A própria pessoa Fazer o cálculo Do financiamento Na entrada De o Futura P Pra que ela Queira comprar Já respondendo essa Jane Não tem como Fazer esse cálculo Assim Na verdade Tem um site Da Caixa Que dá pra gente Fazer uma simulação Você coloca Mais ou menos O valor Do imóvel Que você quer comprar E aí ele vai simular Um valor de entrada E valor de parcela Não é exato Mas a maioria das vezes Bate bem próximo Sabe? A outra pergunta é Eu tenho planos Para juntar Um valor X de dinheiro Pra dar entrada Para pagar em menos tempo Mas não faço A minimidade Como calcular O quanto Que teria Que juntar Tem como Ter uma noção De cálculo Então Realmente Não tem como Ter uma noção Do cálculo Só fazendo Esse simulado Eu vou deixar O link aqui embaixo E aí você faz E lá dá uma noção Porque assim Lá você vai colocar Seus dados Da sua renda E aí vai falar Quanto que você tem Que colocar de entrada De idade de entrada Mais ou menos Pro valor do imóvel Que você quer E as parcelas Entendeu? Aí tem a parcela Saque e a price Se eu não me engano A price É aquela que começa Alta e diminui E a saque É aquela que começa Num valor E fica até o final Então Às vezes compensa Fazer pela saque Entendeu? Porque aí começa Pagando um valor Razoável A próxima Vamos responder A próxima pergunta Galina Farias Como foi que a gente Encontrou o nosso AP Isso a gente Pesquisou bastante Antes de fechar Então Como eu falei Na outra pergunta Respondi vocês A gente não estava Procurando muito apartamento Quem estava procurando Mas era eu E aí no dia Que a gente foi levar Meu cunhado A gente entrou no estande E aí meu marido gostou Falou que queria Aquele apartamento E sim Só que assim Quando a gente entrou No estande Está tudo decorado Tudo muito planejadinho Então A gente encheu os olhos Só que quando a gente entra No nosso mesmo Está no cru Não tem piso Não tem nada Então é bem diferente E a gente não pesquisou Muito não A gente foi meio que A gente foi lá por acaso Gostou E aí acabou acontecendo Bom A próxima pergunta dela Perguntou Como que a gente se inspirou Na decoração do AP Então pessoal Eu indico muito Para quem está Pesquisando Decorando apartamento E no Google Sempre tem ideias No YouTube Aqui também No Pinterest Então Sempre tem muitas ideias Legais Para quem está decorando Gente Essas foram as perguntinhas De hoje Espero que vocês Todos tenham gostado Não esqueçam de deixar Like Se inscrever no canal Tá bom Vamos compartilhar Para todo mundo Tá bom Vamos fazer só Para a família aumentar Não sigam nos redes sociais Ou vou deixar aqui embaixo Aqui do lado Tanto faz Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever Tá bom Gosto muito A presente de vocês Toda vez que eu chego aqui Sempre tenho um novo Na família Tá bom Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau, tchau